E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Alvin Monteiro e esse é o canal do Ossia Centro Musical. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gravação de bateria, posição dos microfones, afinação, um monte de coisa. Vocês vão ver como eu consigo processar em tempo real com plugins e fazer uma série de atividades muito legais durante o próprio processo de gravação e já mandar uma via de monitor bem legal para os músicos. Eu vou mostrar tudo para vocês, desde a parte lá da sala, da posição dos microfones, até como chega o sinal aqui, como eu uso ele no console e como eu uso os plugins em The Box em tempo real. Bora lá? Então galera, a gente montou o setup aqui todo da batera. Nesse caso a gente está gravando um beat para Savage Records, que é uma gravadora aqui independente do Sul. E essa música conta com a participação, com a interpretação de uma galera muito fera. O pessoal do Primeiramente, o Sam Joe, a Kathleen, que é a artista que eu estou produzindo, e a Georgia. Uma galera muito fera, o pessoal bem top. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa galera aí, se você acompanha a cena do Rap Nacional. E eu estou tendo o prazerzão aqui de produzir e gravar isso com a orientação da galera da gravadora. Aí o querido Adriano, um abraço para ele também. O próprio DJ Fire também. E a galera está aí fazendo um trampo muito, muito massa. E eu pensei o seguinte, vamos tirar um som mais choke, mais médio grave. Meio ano, final dos anos 60 para começo dos 70, né? Então, para isso, o ideal seria primeiramente ter um par de microfone de fita para eu botar de overhead. Mas, como eu não tenho microfone de fita aqui, como vocês muitas vezes não vão ter isso no seu estúdio ou em casa, né? Para gravar. A gente montou todo um setup, eu afinei bem cada peça da bateria, né? Vocês podem ver aqui, tipo, o tom, a gente afinou... Ó, ele está... Bem de boa, né? O surdo também está bem afinado. Vocês vão ouvir tudo isso depois que eu vou dar play ali, como ficou a gravação. Então, o Ride, a gente conseguiu dar uma abafada nele para ele não ficar soando muito. Era para ele só um pouquinho mais controlado, mais apagado, assim, não tão aberto, tá? E a bateria não era para ter tanta sal. Então, eu comprimi bem, assim, fiz uma compressão acústica, tá? Mudando um pouco a impedância, porque aqueles absorvedores que estão ali, eles vão absorver as frequências mais agudas, né? Muito mais do que vão absorver as frequências graves. Então, acaba que a gente acaba eliminando um pouquinho o agudo ao redor da bateria e faz meio que um filtro. Para ela ficar mais tight, eu aproximo os mics, tem mais efeito de proximidade e também eu trago esses abafadores, esses aparadores acústicos mais para perto, tá? E ali a gente colocou também um pano para evitar uma reflexão primária que tem na parede, beleza? Então, trabalhar a bateria inteira, entender exatamente o som que você quer, é a primeira coisa que você vai fazer. E aí depois, depois você vai falar de microfone, depois você vai falar de outras coisas. Primeiro, a gente tem que deixar o som da bateria 100%. E daí, o que eu fiz? Vamos começar aqui pela caixa. A gente tem aqui, basicamente, na microfonação, depois de ter afinado a caixa, abafado ela para onde a gente queria, tá? A gente usou aqui esse XML 606 com pad atenuador, tá? Sem filtro, sem nada. E um SM57 que a gente faz um blend deles depois no console lá, ou seja, eu misturo os dois lá no console, tá? E esse aqui é muito importante que ele tenha um atenuador de 20 decibéis aqui, o que é muito importante para um som com tanta pressão sonora como a caixa, tá? Aqui a gente está usando uma Sense Tone, da Pearl, ela tem 8 parafusos, né? Ela não é uma de 12 parafusos, infelizmente. Eu gosto de caixas que tem mais parafusos, né? Ela, aliás, deixa eu ver quanto ela tem, ela tem 4 aqui. Exatamente, ela tem 8, né? Eu gosto, geralmente, mais de 12, mas essa aqui, ela tem um timbre muito massa. O Gabriel emprestou ela aqui para a gente. Foi muito, muito legal, assim, conseguir gravar com ela. Estou usando a pele da caixa, tá? É uma Emperor, uma Remo Emperor. Ela tem um pouquinho mais, assim, de um timbre mais áspero e tal. Mas ela é um pouco mais abafada na região onde bate, para ter um pouquinho mais assim. Eu prefiro gravar essas coisas, na verdade, 90% das coisas eu prefiro gravar com a Ambassador da Remo, né? Coated Ambassador, que eu acho que ela aqui tem um tone mais, assim, regular, sem suar muito tempo e firme, né? Firme, meio macio, assim, a paz em que você consegue bastante punch. Eu gosto bastante dela. Então, aí aqui embaixo, vocês podem ver, olha só que doideira, né? Ainda falando sobre a caixa, mas um pouco sobre a caixa e um pouco sobre o bumbo. Eu estou falando que perto da esteira, a esteira está dando umas vibradas. A gente conseguiu usar esse microfone aqui e a gente está usando ele em figura 8, tá? Ou seja, ele está captando para cá e para o outro lado. E daí ele está captando o bíter, né? Batendo ali, que a gente deu uma abafada no bíter. Olha a importância de dar essa abafada aqui no bíter, né? Eu botei um paninho em volta dele, para ele ficar com o timbre mais macio, tá? E funcionou bem, para não ficar muito duro, tec, 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 estalado, que não tem a ver com a proposta do som, tá? Então, aí ele capta para cá e capta também a esteira da caixa que está aqui, né? Então, se vocês olharem de baixo, assim, vocês vão ver que vai ter a posição da esteira aqui assim, ó. Olha lá, tem a esteira e ele está captando a vibração da esteira aqui. Eu dei uma abafadinha também na pele de resposta, como vocês podem ver aqui, porque eu não queria que ela vibrasse de jeito nenhum, tá? Então, aqui em cima, voltando, a gente vai ter o quê? A gente tem, no hi-hat, eu estou usando um microfone que não é muito comum ver a galera usando no hi-hat, né? Que basicamente é o RE20, tá? Ele tem uma resposta de frequência mais média, ele tem até mais ou menos uns 15K, ele já está começando a cair bem, né? 15, 16K, porque na verdade eu só quero pegar mais médio e agudo, né? Do chimbal, eu quero um timbre e eu quero mais preso. A resposta dinâmica dele tem que ser assim, Vem o transiente, ele aparece e não vem o para, entendeu? Como se eu meio que comprimisse com o release mais longo, né? Ou então eu fizesse uma espécie de expander, né? Não é bem isso, mas é essa a sensação que dá. Ele fica um pouco mais tight, voltado mais para o chimbal, tá? Tem bastante som de caixa nele também, mas a caixa tudo bem, ela pode estar em vários lugares, fica bonito, tá? E como o batera tinha a mão bem firme, eu consegui tirar um som bem massa da caixa em relação ao chimbal também. Ficou um contraste bem bacana, tá? E aqui a gente está usando todos esses pratos, eles são Zildian, né? Todos eles, tá? Tem a linha Custom ali, Hazel Ride de 21, né? Ela é um pouquinho grande, mas funcionou muito bem. Eu achei que não ia funcionar tão bem. E esse Crash aqui, talvez a gente troque amanhã, na continuação da sessão de gravação. Ele também é dessa mesma, o Medium Crash, dessa linha Avidis, né? Da Zildian, tá? E aqui, todas as outras peles dos tons são Coated Ambassador, que faz muita diferença. E aqui nos tons eu estou usando um 421, tá? Reparem que ele está virado mais ou menos para o ponto onde ele bate, né? Ao contrário do que muita gente pensa, esse microfone está apontado para cá, tá? Então ele está captando o som que vem daqui da pele. Então eu gosto muito do timbre dele nos tons. É realmente difícil um outro microfone que fique no meu gosto pessoal. E também para esse tipo de som, né? É bom assim como ele fica nos tons, tá? Tem um pouco de mojo, ele tem um punch, ele tem uma ressonância no ponto certo, sem ficar muito tempo com a nota longa ali, sabe? Ele cumprir um pouquinho porque ele é dinâmico, dá uma sensação de compressão, né? Porque, pensa o seguinte, a pressão sonora tem que mover uma bobina que é mais pesada, então ela leva o tempo para ir e voltar, uma vez que esse microfone é um microfone dinâmico de bobina móvel, tá? Se vocês têm dúvidas a respeito do que tipo de microfone é que tipo de microfone, a gente tem um curso de home studio muito massa que fala sobre vários tipos de microfones e que tipo de microfone vocês vão usar em uma prática de home studio, beleza? Então é só você clicar nesse card aqui em cima que você vai conferir tudo direitinho desse curso. Bom, aqui nos overheads eu tenho o privilégio magnânimo de poder usar um Neumann KM184, tá? Esse Neumann, ele tem realmente uma resposta bem clean, assim, e ele consegue ser um pouco menos, como eu posso dizer, sensível e não pegar muita sala. Por que que eu estou usando, nessa vez, eu estou usando um microfone de diafragma pequeno, condensador de diafragma pequeno? Justamente para evitar de pegar muito a ambiência da sala. Eu quero uma batera mais fechada, mais choke com groove, meio com grave, com punch, né? Assim, mais desse jeito, mais vintage, né? Para poder realmente bater de acordo com a vibe que eles estão procurando no som, tá? Então, basicamente, essa é a vibe. E aqui a gente tem um outro condensador que talvez eu use em algumas partes, que é o Avantone, tá? De diafragma largo, tá? E ele está com um pad atenuador, é um microfone valvulado. E é legal, eu posso saturar um pouco ele, pegar um pouco da caixa, dos tons, botar um saturador de fita, mas eu não tenho certeza que se eu vou usar ele. E se eu usar, eu vou usar uma parte ou outra da música, tá? Vai ser mais para eu poder levantar e ver se eu consigo fazer alguma coisa bonita de automação com ele, tá? Para ele dar uma graça, beleza? Eu vou pelo menos passar essa opção para o pessoal, tá? Vamos dar uma volta agora lá, que eu vou mostrar o bumbo. O que a gente tem no bumbo, bora lá? Bom, galera, aqui no bumbo eu fiz o seguinte, eu utilizei dois microfones diferentes, além daquele Akagi lá na frente, perto do beater, né? Pegando o beater e pegando a esteira da caixa, que é um som bem interessante para a gente equalizar, deixar médio, né? Com o timbre saturado, muitas vezes, em alguns momentos, beleza? Para trazer aquela coisa meio que old school mesmo, saturadaça, tá? Bem legal. E aqui eu estou trazendo duas outras caras, assim, do bumbo, tá? Tem primeiro um microfone interno, tá? Que é o D112, para poder trazer mais aquele beat, né? Da batida no bumbo, e um outro para trazer um pouquinho mais de médio e mais de sub, que é o próprio NT2A, vocês vão ver. É o NT2A da Rode, ele está aqui, ó, tá? Eu estou usando ele em padrão polar cardioide, tá? E o outro lá, ele é cardioide também, né? O D112. E ele está apontado para onde bate o beat. E por que eu usei o bumbo aberto? Para trazer um som mais vintage mesmo, para trazer uma coisa mais interessante nesse aspecto de ambiência do bumbo, né? Espaço que o bumbo ocupa, com as frequências graves e médio-graves, tá? É um pouquinho diferente de um bumbo mais moderno, fechado, mais abafado, colocaria mais coisas dentro, né? Esse aqui só está com um pouquinho desse sonex aqui, ó, mas não tem muita coisa, não tem muita coisa abafando ele. Ele está ressonando junto com as outras peças e aberto, o ar todo vem e se choca, né, diretamente com o diafragma desse microfone. Que é importante que ele esteja bem na mira de onde bate lá o beat, tá? Para que isso fique bem, bem, bem bacana e que eu tenha uma pressão sonora, de uma pressão sonora longitudinal, né, que se choca aqui com esse microfone, tá? Então eu pego mais médio e subgrave e naquele eu pego um pouquinho mais a ponta num médio-agudo, né? Ali por volta, entre 2 e 3.2K, depende de cada tipo de bumbo. Nesse aqui é um pouquinho mais abaixo do que eu costumo fazer, mas se eu quero trazer um pouquinho mais de batida, sim, eu consigo trazer em 3.2K. Mas nesse caso, nesse gênero de música, não precisa muito disso, não. Um pouco mais de médio-agudo, né, médio, médio-agudo já funciona legal nessa faixa ali, até uns 2, 2 e 200. Entre 1 e 200 e 2 e 200 ali, você vai achar em cada caso uma coisa diferente. E foi isso tudo que eu fiz lá no console. Bora lá dar uma olhada? Então, galera, eu estou recebendo sinal de lá da sala através de dois multicabos. Um deles vem aqui para o console e o outro vai diretamente aqui para a Quantum B, né? Que eu tenho a Quantum que eu chamo de A e a B. São duas Quantum diferentes e eu tenho 16 canais para poder gravar. E aqui eu estou recebendo o sinal que vem para o console somando alguns dos sinais e já printando direto, já enviando através de uma das saídas, né, de um dos subgrupos que eu tenho aqui, diretamente para o conversor, tá? Eu já expliquei isso num outro vídeo direitinho, como é que eu faço todas as minhas mandadas, o que vem para cada lado. Vocês podem conferir esse outro vídeo também no card aqui em cima. Bom, continuando aqui, o que eu fiz basicamente, tá? Vocês podem ver, aqui eu tenho uma equalização sendo feita, né? Eu estou trabalhando aqui, tirando aonde? No kick do NT2A, que é aquele de fora, né? Eu estou tirando um pouco de agudo, numa frequência pré-estabelecida, aqui, tá? Que se não me engano é 7K, beleza? E aqui, eu estou no médio, dando um pouquinho de, onde? Mais ou menos 2K, tá? Estou trazendo um pouquinho de, uff, 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 um som meio médio, justamente para o Bumbo trazer essa coisa e sub, né? Que nem eu falei para vocês antes, que a minha ideia era trazer um pouco de médio, eu selecionei que eu tenho esse filtro aqui, que é o único paramétrico desse equalizador, tá? E eu estou trabalhando aqui, com um ganho, mais ou menos, ali, por volta de 80 Hz, tá? 100 Hz, 80 Hz, se eu não me engano, esse equalizador, ele trabalha bem aí, tá? E não tem low-cut, obviamente, não estou filtrando nada, então, com pouco ganho, porque é um microfone condensador, ele já está com atenuador nele, mas mesmo assim, eu ainda tenho que dar pouco ganho, beleza? Bom, esses dois mics aqui, eles somam nesse subgrupo aqui da direita. Aqui, eu vou ter também o D112, a equalização dele é um pouco diferente, eu ainda tenho esse médio, que eu falei para vocês, tá? Mas eu não tenho esse, não dou boost no grave, não tiro agudo também, tá? Para poder manter o snap ali, um pouco, mais ou menos, nas frequências de 4K, não vou dar ênfase nelas, mas também não vou cortar, para poder manter um pouquinho dessa pancada, porque ele fica, dentro do bumbo, apontado justamente para o beater, para o batente, onde tem esse transiente, beleza? E aqui, na caixa, no 57 da caixa, eu estou usando nenhuma equalização, estão vendo? Nenhuma, é só o som puro da caixa, não estou usando nenhum equalizador da caixa, tá? Eu até mudei aqui essa frequência, porque eu vi que trazia uma ressonância que era legal, apesar de não estar usando filtro, ele ainda assim está no circuito, né? Ele está insertado no channel strip, Então, ele mudou um pouquinho o caráter do som da caixa, isso foi bem interessante, só de mexer na parametrização da frequência, ele já muda um tanto quanto o timbre que eu tenho no resultado final, beleza? E aqui, o RE20, tá? Da Electro Voice, tá? Eu estou usando nesse cara aqui, ó. Estão vendo? Eu tenho o High, o Mid, nada, nada, nada sendo usado, não estou nem equalizando, tá? A única coisa que eu estou fazendo é um Low Cut, e eu estou fazendo Low Cut também aqui no próprio da MXL, que eu não precisava de tanto grave na caixa nesse som aqui, já tem um grave razoável, como vocês vão ouvir, beleza? Bom, e esses são os microfones, fora eles eu estou mandando também o Room, mas o Room eu nem gravei ele primeiro, porque eu vou subir a bateria toda até amanhã, e daí eu vou talvez usar esse Room distorcido, bem médio e bem pouquinho, somando na Mix, talvez não, tá? Então vai depender muito de cada caso. E nesse caso eu não sei se eu vou usar, porque eu preciso de uma bateria mais anos 70, sem muito sala, sem muita coisa assim mais tight, né? Bom, galera, vocês podem ver aqui em The Box que eu estou usando alguns plugins também, tá? Aqui no caso do Kick, ele recebe o sinal daqueles dois microfones lá, que foram somados no console, tá? Então eu tenho o sinal do NT2A, que estava fora ali, né, do Kick, e o outro que estava dentro, que é o D112, e eu somo esses dois sinais e tenho esse sinal final aqui, tá? Vamos dar uma vida neles para vocês poderem entender o que eu estou falando. Vamos lá. Esse aqui é o resultado do Boom. Eu tenho essa equalização aqui, tá? Eu estou dando um pouquinho de 60 Hz e estou tirando 50. Reparem que essa saturação LOD, ela traz um timbre um pouquinho meio descontrolado, assim, para o próprio bombo, né? Mas isso é muito legal, porque acontecia quando saturava um pouquinho em nível de pico, né? Quando clipava em nível de pico a entrada de um pré-amplificador específico, tá? Então eu estou justamente tentando trazer esse caráter com esse plugin, que é o Schweppes Omnichannel, beleza? Além dele também eu estou usando o próprio 1073 da Neve, do Schweppes também, e um 1176. Eu estou comprimindo só um pouquinho com esse CLA 76 da Waves. Vamos dar uma ouvida agora nesse Bottom aí no Beater, tá? Vamos dar uma ouvida. Na verdade eu vou mostrar a bateria inteira para vocês verem como ficou o resultado final, aí vocês já conseguem ter uma noção do que eu estou falando, tá? Tchau, tchau, tchau. Bom, galera, deu para perceber que tem assim um molho para coisa, né? Um médio grave, mais robusto e tal. E a ideia de utilizar aqui justamente essa microfonação é essa. Aqui eu tenho aquele microfone independente, tá? Ele está entrando nesse canal aqui, e eu tenho nele o meu Schweppes 1073 também, não estou fazendo nada, só estou passando por ele. O Omnichannel eu também só estou passando pelo próprio pré, eu estou trazendo uma distorção meio even nele, né? Vamos dar uma ouvida nele só para vocês perceberem o que ele está fazendo exatamente, né? É aquele AKG 414 que está apontado para o Beater, né? E também para a esteira da caixa, tá? Vamos dar uma olhada nele, vamos dar uma ouvida. Pega bastante esteira, né? E o Schweppes aqui, no caso, é bem importante para eu poder timbrar ele. E o legal é que todos esses plugins eu consigo usar em tempo real e a pessoa consegue monitorar em tempo real. Então já dá uma graça bem grande para o som, só de colocar aqui, às vezes, uma simulação de um outro pré-amplificador ou de alguma saturação harmônica, beleza? Vamos voltar aqui o volume para a contava e a gente consegue ter um balanço no qual eu já tinha deixado. Bom, aqui, na mesma coisa, nesse canal, eu também estou usando o 1073, mas ele está comprimindo bem pouquinho. Vamos dar uma olhada. É o 1176, quer dizer, né? Eu falei 1073, mas esse é o 1176, revisão E, tá? Que é um plugin da Waves, que simula essa revisão. E é legal porque a gente tem aqui, basicamente, uma pequena compressão só para trazer um pouquinho mais do background, do som do ambiente ali perto da caixa e do bumbo, né? Trazendo um pouquinho mais de esteira e etc. Mas é bem pouca coisa, tá? Aqui já no caso da caixa mesmo, da microfonação da caixa, que são aqueles dois microfones, o XML e o 57, a gente vai ter um outro processamento bem diferente. Primeiro, no próprio 1073 aqui, tá? Do Schweppes, eu estou trabalhando aqui com essa faixa de frequência de mais ou menos 3200, e também tenho aqui um pequeno corte, um high pass filter em 80 Hz, tá? E é basicamente isso que eu estou fazendo. E deixa eu ver se eu estou fazendo mais alguma outra coisa. nada, 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 tá tudo desligado. E uma compressãozinha aqui do 1176 também. Beleza, galera, vamos continuar aqui. Aqui eu tenho, no caso, o hi-hat, né? Que está usando o RE20 para captar. Reparem como esse hi-hat vai ficar bem sequinho, né? Só vai aparecer mais ele e a caixa. O restante das peças não vai aparecer muito. Vamos ouvir. Vamos tirar o meu processamento aqui que eu estava fazendo. Olha como a caixa aparece, né? Olha como ele fica médio também, né? Com o hi-hat. E ao contrário de um condensador, ele não fica áspero, né? Não fica... Ele fica... Fica mais assim, né? Do que... Meio agudo demais, cheio de S. Ao contrário, ele fica bem macio. E isso é ótimo para dar definição. E eu não preciso de muito brilho, assim, nessa mix dessa batera. Preciso de um pouco na caixa, que foi o que eu trouxe ali, naquela frequência médio-aguda de 3200, tá? Que eu faço comumente. E aqui, especificamente, eu trouxe só um pouco nela. Não trouxe mais agudo, tá? Agora, vamos dar uma ouvida nos overheads aqui. Eu tenho os Neumanns, eles estão sem processamento nenhum, né? A rigor, nenhum. É, só tem... Eles estão passando pelos plugins. Só estão dando uma corzinha nos plugins e é só isso. Vamos dar uma ouvida neles sem isso, tá? Vou apertar o Alt aqui e... Tchau, tchau, tchau. Reparem que, nesse overhead, o bumbo tende um pouquinho para a direita. A caixa fica bem centralizada, mas o bumbo acaba tendendo um pouquinho para a direita. Isso é uma coisa por conta da relação de fases, das reflexões, né? E também da própria proximidade que os microfones estão em relação ao bumbo. E isso não é um problema aqui nesse caso, porque eu não preciso deixar tudo do grave tão, tão centralizado, uma vez que é uma coisa com caráter mais vintage, tá? Se eu estivesse trabalhando com rock modernão, ou com, sei lá, uma coisa mais moderna, um pop e tal, talvez eu tivesse que centralizar muito mais, né? O bumbo, o grave da música, o soco do bumbo. Mas, nesse caso, isso não vai atrapalhar. A própria soma dos dois microfones do bumbo vão trazer o bumbo para frente no meio, tá? Porque a relação de fases deles está bem legal. E isso é bem bacana, bem fácil de fazer com eles, beleza? Bom, agora eu vou tirar esses solos aqui e a gente vai para os outros microfones, tá? Vamos aqui para o tom 1. A gente vai procurar uma virada no tom para vocês ouvirem. Aqui, no caso dos overheads, eu só estou processando eles um pouquinho. Nada demais. Vou mostrar aqui para vocês. É isso. Isso. Então, esse processamento, ele acaba resultando nisso aqui, né? Beleza. Vamos lá para os tons. Aí você vai falar, Poxa, Alvin, mas você vai deixar os tons abertos, né? Os microfones do tom abertos ou você vai usar gate? Bom, como o caráter aqui é vintage, um console, um Channel Strip de um console vintage, um NIV, né? Ele realmente não tinha gate nele, né? Os mais modernos, depois da década de 80, aí começou a ficar mais comum colocar gate num Channel Strip. Mas, antes disso, não tinha. Então, realmente, é muito difícil que eles tivessem gravado os tons com gate. E a minha ideia aqui é reproduzir essa mesma concepção estética. Por isso que eu não usei gate aqui, tá? Eu trabalhei somente com compressão um pouquinho, né? E vocês vão ver que ele vai comprimir só na hora que realmente atacam os tons. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o meu zoom. E daí vocês vão ver os tons propriamente ditos. Que estão aqui, ó. Vou pegar uma viradinha aqui dos tons. E aqui o tom 1, né? Aí vocês vão ver quanto vai ter redução de ganho nesse plug-in no tom 1. É bem pouquinho, só para dar uma suavizada no transiente dele, tá? E eu gosto da compressão que o 1176 traz, tá? É realmente... Como é um circuito de feedback... Se vocês não sabem ainda direitinho dessas coisas a respeito do circuito dos compressores de o que eu estou falando aqui, nossa, Alvin, quanto termo técnico a gente tem tudo isso explicadinho com muito carinho, com muita calma lá no Por Dentro da Mix. Então se você ainda está tentando entender a coisa ainda não sabe direitinho o que é isso confere lá o Por Dentro da Mix que eu tenho certeza que ele vai te ajudar pra caramba a entender melhor esses termos que eu uso aqui. Então, o 1176 é um compressor de feedback e ele não tem controle de threshold, né? O controle de threshold dele é através do input mas ele muda um pouquinho a própria detecção através da mudança do ratio, né? Ele acaba indo um pouco mais pra cima ou pra baixo e eu gosto desse aqui porque ele é mais sutil e ele acaba demorando um pouquinho pra atacar apesar dele ter um ataque realmente rápido, tá? Eu coloco ele no mais lento possível e o circuito de feedback realimenta ele, o detector e assim ele consegue dar um shapezinho no transiente que eu gosto bastante pros tons, pra caixa, pra bumbo, tá? Eu uso muito isso pra gravar e eu aprendi muito isso com o Joey Ticarelli. Bom, galera, essa é a pegada. galera da batera, fiquem ligados aí em breve vai sair, a Savage Records vai lançar isso aí, né? Com tudo, todo o beat produzido, uma série de coisas vai ser um outro groove, esse aqui foi só o primeiro dia que a gente levantou a batera fez todo o timbre dela ficar legal e amanhã é que vai ser a gravação a vera então fiquem ligados aí no trabalho deles que eu garanto que vocês vão curtir. É isso então, galera, espero que tenha sido útil pra vocês e que vocês consigam refletir sobre o próprio processo de vocês em um estúdio que vocês vão alugar a hora ou então no seu próprio estúdio pra poder fazer a gravação. E se você estiver gravando em casa reflita sobre alguns pontos que eu falei aqui também, tá? E não se esquece também se você estiver montando o seu home studio que a gente tem um curso animal um curso muito massa que vai ajudar você a estruturar e também a usar os seus equipamentos no home studio. É bastante coisa, é um curso bem completo e logo mais a gente vai fazer um upgrade nele bem bacana e se você comprar, você recebe ele gratuitamente. Agora se você já estiver mixando e quiser aprimorar um pouquinho sua equalização, sua compressão e etc a gente tem o nosso curso muito massa chamado Por Dentro da Mix e logo mais a gente vai encher demais coisas ainda nele ele já tá com mais de, sei lá, 11 horas de conteúdo tem um material de apoio com quase 200 páginas e a gente vai encher demais ainda de conteúdo e quem compra não paga nada pra receber os upgrades. É isso então galera se vocês curtiram o vídeo dê um like aqui embaixo se vocês não curtiram podem dar dislike também não tem problema e não se esqueçam de apertar o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente faz um vídeo novo valeu? Um grande abraço e até mais Tchau, tchau